Essa é a cena que milhares de pessoas esperavam ver no último ano, Antônio Neto e Fabrícia Farias finalmente presos. Os dois foram capturados na Argentina depois de passar mais de um ano foragidos da polícia. Eles eram sócios da empresa de criptoativos Brice Company, com sede aqui em Campina Grande e já foram condenados por crimes contra o sistema financeiro dentro da Operação Halving. Vamos ver agora uma retrospectiva desse caso. Após pouco mais de um ano foragido, Antônio Neto foi preso ontem pela Interpol. A esposa dele, Fabrícia Farias, se entregou após negociação com as forças policiais. O casal foi localizado na cidade de Escobar, região de Buenos Aires. De acordo com a imprensa argentina, uma tocaia foi montada por uma semana para que a prisão do casal fosse efetuada. Até drones chegaram a ser usados na ação. Ainda conforme um dos principais jornais da Argentina, Antônio Neto e Fabrícia teriam chegado ao país vizinho em meados do ano passado, de onde teria um plano não concretizado de fuga para ainda mais longe, Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Não conseguindo sucesso nessa tentativa, chegaram a morar em cidades nos arredores de Buenos Aires. A Polícia Federal aponta que cerca de R$ 1,5 bilhão tenham sido movimentados pelo grupo nos últimos anos. E a suspeita de pirâmide financeira ficou ainda mais forte, quando em dezembro de 2022, após meses patrocinando grandes eventos, incluindo o maior São João do Mundo, a Bras Company começou a atrasar o pagamento de clientes, após vultuosas promessas de rentabilidade. Em fevereiro de 2023, a pirâmide ruiu. O Ministério Público Federal abriu um processo penal contra Antônio Neto Ais e Fabrícia Farias, e a Justiça autorizou pedidos de prisão preventiva. O casal estava na lista de procurados da Interpol desde fevereiro do ano passado, logo após a deflagração da Operação Halving. Nos últimos dias, uma sentença em primeira instância condenou o casal a mais de 150 anos de prisão por gestão fraudulenta, apropriação e lavagem de capitais, e por operar instituição financeira sem autorização. As investigações apontam que a empresa Bras Company, de propriedade do casal, fez milhares de vítimas em todo o país, e o prejuízo a ser reparado pode chegar a quase 300 milhões em danos patrimoniais e 100 milhões de reais em danos coletivos. Ex-funcionários da empresa campinense de criptoativos e considerados pessoas de confiança do casal, já haviam sido presos também na Argentina ainda no ano passado. Um deles, inclusive, há um mês foi extraditado para o Brasil e está em Campina Grande, recolhido na penitenciária do bairro do Serrotão. Os advogados que representam o casal Antônio Inácio da Silva Neto e a esposa dele, Fabrícia Farias, Nelson Williams e Santiago André Schank esclarecem que, até o momento, não tiveram acesso aos detalhes relativos à prisão. Então, vamos lá.